Usar TV como monitor no setup vale a pena? Bom, no geral, as TVs possuem um tempo de resposta mais alto do que os monitores. Principalmente as TVs mais antigas, no qual vejo o rapaziada utilizando bastante nos setups, aquelas TV monitor. Por outro lado, as TVs costumam ser mais baratas em relação a polegadas e preço. Então, basicamente, você gasta menos comprando uma TV e você pega uma tela maior do que você pegaria de um monitor. Um outro ponto é a proximidade que você vai utilizar o PC. Se for muito próximo, talvez não seja uma boa pegar uma tela muito grande, pra não cansar muito a vista. Logo, a conclusão que eu chego é a seguinte. Se você é mais de jogos competitivos, no qual você tem que sentar ali e jogar com teclado e mouse bem próximo da tela, é mais jogo pegar um monitor. Caso contrário, se você é mais de jogar aqueles jogos AAA com controle, com joystick, daí eu acho que sim, pode ser uma boa opção pegar uma TV. E você? O que você acha disso? Deixa aí nos comentários e segue o perfil pra mais vídeos.